Elayde começou com 35 anos, aí ó, parabéns Elayde. Vai pra cima gente, esse negócio de idade é besteira. Besteira é o seguinte aspecto, eu não vou iludir vocês não, mas é a mesma facilidade de arrumar emprego que um menino de tal idade, não sei o que. Tudo tem prós e contras, tudo, absolutamente tudo. Dependendo do que você tá procurando, eu como dono de negócio hoje, em certos momentos eu quero uma pessoa que saiba menos, pra eu treinar aqui, em certos momentos eu quero uma pessoa que já tem uma experiência, pô, eu já trabalhei com tal coisa, tal coisa, e fiz engenharia, puta, bem melhor pra mim. O cara já fez engenharia, ele já sabe isso, já sabe aquilo, e já tem experiência em tal coisa. Então tudo tem prós e contras. Inclusive a maturidade pra ter dentro da faculdade. Inclusive a própria maturidade. As pessoas mais velhas que estão na faculdade, elas levam a faculdade muito mais séria do que o mais novo. O cara mais velho que é casado, que tem filho, que trabalha, ele se dedica muito mais do que o menino que não faz nada, que só estuda. Maturidade. Responsabilidade. Comprometimento. O cara sabe que, puta, eu nunca pude estudar, agora que eu tô tendo a oportunidade, eu não vou perder essa chance. É o meu sonho fazer isso. O moleque de 18 anos, ele tá preocupado com a série que vai sair. A série do... Que porra de série. Então são... Tudo tem prós e contras. Então não para com essa coisa de idade. Nós temos aqui alunos de... Mais novas foi 13 ou 12. 12 ou 13 anos. Até alunos de 80 anos a gente tem. Pessoas já formadas que veem minha live, nossa, que legal, quero voltar a praticar. Mas a gente tem estudantes de 40, estudantes de 50, estudantes de 60, estudantes de 30, que entraram na faculdade mesmo pra fazer a graduação com essa idade. Então não se preocupem com a idade. Se preocupa com o que você quer pra você. Com o seu sonho. Com o seu desejo. Com o que você almeja pra você. Joga o resto pra foco. De lado. Foque em você. Certo? Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha 27, já tinha gente que achava que eu tava velho. Já tinha gente que achava que eu... Já tinha... Na verdade, quando eu entrei na faculdade, o pessoal nem acreditava que ia me formar. Nem acreditava. Só que eles não sabiam que eu era tão insistente como eu sou. Né? Aí, onde eu fui parar.